Música No dia 21 de junho o informativo conjuntural da Emater completa três décadas. Desde 1989 a publicação registra dados de produção, produtividade e preços das principais culturas e criações da agricultura e pecuária gaúcha. Assista agora os depoimentos da nova diretoria, técnicos, extensionistas, parceiros e usuários que fizeram e fazem parte desses 30 anos de história. Há três décadas o informativo conjuntural conta a história da agricultura gaúcha. Semanalmente a publicação produzida pela gerência de planejamento da Emater traz a situação da pecuária e o andamento das safras. Desde as intenções de plantio até a comercialização dos grãos e também dos hortigrangeiros. Além dos preços praticados e análises climáticas. A finalidade do informativo conjuntural era mostrar para todos os órgãos interessados no desenvolvimento agrícola do Estado a situação atual do agronegócio do Estado do Rio Grande do Sul. Eram coisas pequenas, sucintas, para que a pessoa interessada em pouco tempo passasse os olhos naquilo e tivesse uma noção aproximada, bem aproximada, do que estava ocorrendo no setor primário. Era um material mais simples, bastante completo para as informações, para as condições que havia no momento há 30 anos atrás. Então demorou um tempo até a gente organizar o campo para ver esses relatórios, para dizer o que a gente queria, como é que tinha que mandar. A ideia foi que nós deveríamos trabalhar com projeções de tendência. O que significava estabelecer um tipo de análise de regressão, uma curva de evolução dos percentuais de área cultivada ou de expectativa de plantio ao longo do tempo. Nós tínhamos que trabalhar com uma antecipação aos resultados da safra, para dar mais segurança aos agricultores, que a Emater devia olhar mais para fora da porteira. E o conjuntural, uma informação consistente sobre as tendências da safra, era fundamental nesse sentido. Nós, em seguida, abraçaram a causa e a coisa começou a andar. Então essa é a participação da Emater, tanto na formação dessas nossas pesquisas de acompanhamento de safra, tanto lá na origem, que é no município, quanto na discussão em nível estadual. É um caminho que ele faz. A informação sai do municipal, vai para o regional, o regional faz uma compilação daqueles municípios que compõem a sua estrutura, nos mandam aqui para a sede, né? E os técnicos aqui que são designados a trabalhar com grãos, pecuária, hortigrangeiros, fazem uma compilação em geral, fazem uma análise semanal e ela é colocada hoje, como vocês veem aí no vídeo, na internet, em todos os lugares. São informações que servem tanto aos produtores, como à sociedade em geral e também ao pessoal dos órgãos públicos para os planejamentos. E a academia também faz uso dessas informações para suas pesquisas e seus estudos. A nossa logística da época era muito pequena, né? Então a gente fazia de início por carta, a gente fazia o conjuntural e ele chegava uma semana depois do que a gente fazia. Hoje, evidentemente, hoje tu faz aqui em questão de segundos, está na internet. Nós nos empenhamos sempre em estar, enfim, no mesmo horário, no mesmo dia. E, eventualmente, se caiu um feriado, nós nunca postergamos a edição, sempre antecipamos. Desde 1989, nunca houve uma falha de dizer assim, não podemos fazer. Nunca. A nossa realidade, ela é a da informação e a dos números, né? E não há nada que se faça sair desta linha, né? A credibilidade do informativo é total e espero que continue assim. É um documento que valoriza a instituição, né? As pessoas que leem valorizam aquilo que está lá. A minha leitura é de que se trata de um informativo de suma importância para a economia do Estado. É uma peça fundamental para os técnicos da área de ciências agrárias, para os jornalistas, para o mercado. É uma peça, um informativo que pauta, muitas vezes, contratos entre as partes, que informa mercado, entende? É um informativo de uma importância muito grande para a economia rural do Rio Grande do Sul. Na época, quando começamos, eu não tinha noção de que a coisa ia evoluir do jeito que evoluiu, né? Eu tenho visto que a imprensa tem dado muito valor para as informações que vêm desse informativo. A comunicação lá em Mater acompanhou o desenvolvimento do Conjuntural, porque no início ele era incipiente, ele estava começando, ele era um projeto que ganhava forma e a comunicação ajudou muito também no divulgar e solidificar esse trabalho. O Conjuntural, ele é bastante aguardado pela gente para saber qual é o retrato que a gente tem da semana em relação à produção e também em detalhes que estão nas entrelinhas que a gente possa pinçar alguma informação diferente que leve a uma nova nota, no caso da coluna ou então até mesmo algum assunto que possa render uma matéria para o caderno semanal que é veiculado na zero hora. O Conjuntural, ele é um retrato muito aproximado da realidade pela renovação constante dessa informação, quer dizer, semanalmente ele é atualizado. Para nós, a matéria é sinônimo de, o Conjuntural e o trabalho desenvolvido por meio da equipe de planejamento é sinônimo de credibilidade, sem dúvida. A nossa rotina, toda quinta-feira, a gente faz uma leitura obrigatória do Conjuntural. Acho que quem trabalha com jornalismo rural, voltado para o meio rural, precisa ler o informativo Conjuntural. Então, todas as quintas-feiras a gente faz essa leitura. Uma empresa que está presente em praticamente todos os municípios do estado. Então, ela consegue dar uma visão bem ampla da agricultura e da pecuária no Rio Grande do Sul. Esses 30 anos de história marcante no estado do Rio Grande do Sul, onde nós temos uma referência das informações agronômicas da situação das culturas e da pecuária que ocorre de forma semanal. Temos muito orgulho de estarmos, nesse momento, numa das diretorias da Imater, aonde nós estamos comemorando esses 30 anos do Conjuntural. Vida longa ao nosso Conjuntural. Sem dúvida, uma data a ser muito comemorada. 30 anos não é um dia, não é uma semana, não é um mês. Estamos diante da maior fábrica de informação, né, para bem planejar o nosso Rio Grande. É um momento único para a Imater, que está chegando nos 100% dos municípios gaúchos. E a gente quer que você participe. Entre no site da Imater, colha essas informações e aplique ali o seu conhecimento, a sua inovação, para nós deixarmos o nosso Rio Grande muito melhor. Então, fica aqui os nossos parabéns, em nome da diretoria, o nosso cumprimento, pelos 30 anos desse Conjuntural, tão importante para toda a cadeia produtiva do agronegócio do nosso Estado. Em comemoração a essa data especial, a gente vai acompanhar, todo domingo, na página da Imater no Facebook, esses e outros depoimentos sobre o Informativo Conjuntural da Imater Ascar. O quilo vivo do boi Parabate foi vendido a R$ 5,39, aumento de 1,89%. Vaca Parabate, quilo vivo, foi vendido a R$ 4,70, aumento de 1,08%. O quilo vivo do Cordeiro Parabate foi comercializado a R$ 6,49, sem variação. Suíno tipo carne, R$ 3,52 o quilo vivo, aumento de 0,57%. E o quilo vivo do búfalo foi vendido a R$ 4,59, sem variação. O litro do leite foi comercializado a R$ 1,31, com aumento de 0,77%. Veja no próximo bloco, no quadro Janela Rural, sistemas agrícolas consorciados garantem segurança alimentar e nutricional para agricultores familiares. A gente já volta. Tchau. 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 Tchau.